A importação ou fabrico de sacos de plástico e de embalagens de espuma de polistireno será proibida no Canadá até ao final deste ano. Já a venda destes materiais será banida até ao final do próximo ano e a exportação até ao final de 2025. O anúncio foi feito pelo Ministro Federal do Ambiente esta segunda-feira, dia 20 de junho. Stephen Gilboa apresentou a proibição dos plásticos numa série de eventos em todo o país. A mudança é aplaudida pelos defensores do ambiente que criticaram o pleno inicial de proibir apenas os itens em território nacional, mantendo as exportações para o estrangeiro. Além dos sacos e das caixas de espuma, a proibição engloba palhinhas, talheres, palitos e anéis de plástico de embalagens de seis latas e garrafas. O Governo Federal listou os plásticos como tóxicos sob a Lei de Proteção Ambiental Canadiana no ano passado, o que abriu caminho para a proibição de alguns destes produtos. No entanto, um consórcio de produtores de plástico processou o Governo pela designação tóxica, num caso que deve ser julgado ainda este ano. O primeiro-ministro prometeu eliminar gradualmente a produção e o uso de itens de plástico difíceis de reciclar pela primeira vez em junho de 2019. À data, Justin Rudeau comprometeu-se com a meta de zero resíduos de plástico até ao final da década. O Governo também planeia exigir uma quantidade mínima de conteúdo reciclado em itens de uso único, numa tentativa de criar um mercado maior de materiais plásticos produzidos em fábricas de reciclagem. A indústria de reciclagem doméstica do Canadá é muito pequena e a procura por plásticos reciclados é bastante limitada.